Eu sou a Beatriz, estou no segundo período de Biomedicina. É tão bom se chegar numa sala de aula e ser muito bem tratada. Não tem aquela desigualdade, todo mundo é tratado do mesmo jeito. Os professores conversam com todos os alunos, estão sempre na mesa com a gente. E uma parte também que me chama muita atenção na Unifenas é isso, que os professores, além deles terem feito o curso na área e na aula prática me incentivarem bastante, eles também trabalham na área. Então as dúvidas que a gente tem frequente, eles já tiram, eles têm a boa vontade de pesquisar com a gente e estão bem presentes. E quando eu vim conhecer a faculdade para fazer o vestibular, eles andaram comigo em todos os laboratórios. Então também foi um diferencial da faculdade. Nosso diferencial, grande diferencial, são nossos professores. Acho que o nosso professor, o corpo docente, ele manda muito no curso. Nós temos um núcleo chamado núcleo docente estruturante, que são os professores fazendo a universidade, fazendo acontecer. Nós temos salas projetadas, nós temos laboratórios adequados, estrutura e metodologia de ensino cada vez mais atualizadas. Todos os nossos equipamentos são utilizados pelos alunos, manuseados por eles, eles se sentem realmente no mercado de trabalho, já inseridos no mercado de trabalho. Eu me identifico com a Unifense porque aqui parece que é uma grande família, todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo, e um ajudando o outro, todo mundo junto, querendo a mesma coisa.